Olá trelerandos! Olá trelerandas! Olá viajantes em geral! Hoje nós vamos fazer a receita da sopa de abóbora, né? Aproveitando o friozinho, né? Vamos de sopa! Então as receitas que a gente apresenta nesse quadro são sempre receitas fáceis, legais de você fazer durante a viagem, para você levar, para você fazer previamente levar na viagem ou para você fazer durante a viagem. Então hoje é uma sopa de abóbora cabotiã. A abóbora cabotiã é aquela de casca verde. Vamos mostrar para vocês aqui. Essa aqui com a casca verde, que é laranjinha por dentro. Essa aqui já está sem a semente, né? Vira a casca, vamos ver. Dura pra caramba, então... Mas dura nos dois sentidos, né? A vantagem dessa abóbora é que ela dura muito. Então você pode comprar essa abóbora, colocar no seu trailer, motorhome, na sua vã. Você joga na geladeira, você joga em algum canto. E ela vai viajar com você, para vocês terem uma ideia, os tempos que a gente tinha barco, a gente levou para passear na Bahia. Foi até a Bahia. Deixou o barco lá, a abóbora ficou, trouxemos de volta uns dois meses, quase três meses e a abóbora estava intacta. Nós fizemos aqui... Em casa depois. Então é uma abóbora bem resistente. E é um ingrediente super coringa, né? É, agora é o seguinte, precisa tomar cuidado para descascar, precisa tomar cuidado quando for descascar. Para cortar. Vocês vão ver que nessa receita nem precisa. Para cortar, porque ela é muito dura. Então pode se machucar aí. Façam isso do lado de fora do trailer, com uma faca grande, uma tábua grande. E espaço. E espaço, tá? Cuidado com os dedos. Nós não vamos precisar descascar ela aqui, a gente só cortou, porque a nossa sopa vai ser com casca, olha só. E essa aqui é a praticidade. Uma curiosidade é a seguinte, a abóbora cabochá, ela é uma híbrida entre aquela abóbora de cabeça e a moranga. Foi desenvolvida lá no Japão. Então é um tipo de abóbora oriunda dessas duas abóboras mais comuns que a gente já conhece. Então, aqui a gente já, para facilitar a vida, já cortou em pedacinhos pequenos. Não precisa ser muito pequeno, tá? Ela precisa somente caber dentro da sua panela. Então a gente vai simplesmente jogá-la dentro da panela, cobrir com água filtrada e deixar ela cozinhando até ela ficar bem molinha. Prontinho. E vai cozinhar até que ponto, mais ou menos? Quando sabe? Até ela ficar bem mole. Bem mole. Bem desmanchando mesmo, pode, não tem problema que passe do ponto, pode deixar ela bem desmanchando. Enquanto isso, você abre um vinhozinho, vai curtindo o seu frio aí. Então vamos aguardar. E aí E aí E aí E aí E aí Então, depois de cozidinha a nossa abóbora, nós deixamos ela esfriar, né? Porque como vamos bater no liquidificador, ela tem que ficar morninha, ó, tá vendo? Bem maciazinha e ela tem que estar bem morninha pra não estragar o liquidificador. Então, o que nós vamos fazer agora? Separar um pouco da água, que nós só vamos usar essa água aqui, suficiente pra bater a abóbora, tá? Então, eu vou separar aqui e a gente vai usar só o necessário. Isso aqui agora vai pro liquidificador. Então, gente, essa abóbora tá cozida só na água, tá? Não coloquei sal, não coloquei nada. O sal vai depois, junto com os temperinhos que nós vamos fazer. Então, agora, vamos bater isso tudo aqui. Agora, a gente vai acrescentando aquela aguinha. Até a textura desejada. Vai ficar... isso. Tá um pouco grossinho ainda. Ó, ela tá bem creminha ainda. Então, vamos fazer mais um pouquinho, que a gente quer só. Então, pessoal, depois de batidinha a nossa abóbora, nós vamos pegar a mesma panela, onde ela foi cozida. Vamos jogar azeite. Tá? Não precisa economizar no azeite, não. É, as medidas é tudo meio a olho, né? Porque você pode ir fazendo do seu gosto. Colocar mais abóbora, mais água. Menos abóbora, menos água. Vai a cebola que picou, né? Isso, agora vamos refogar um pouquinho de alho. No alhinho. Começar a refogar o alhinho. E depois jogar a cebola. Quem não é vegetariano ou vegano, pode, nessa hora, dar uma fritadinha num bacon, que fica maravilhoso também. O bacon pode pôr paio, pode pôr uma linguiça, calabresinha. Você pode fazer como caldo verde, você pode jogar um pouquinho de couve picada. Pode fazer as variações, né? É meia cebola, grande, ou uma pequena, né? O cheirinho vai estar divino, de alho frito no azeite. Então, depois que o alho e a cebola estiverem douradinhos, você pega simplesmente e joga a sopinha aqui dentro. Vou deixar ferver. E agora é a hora do sal e da pimentinha do reino, pra quem gosta. E outra, né? Você... Ah, mas eu não gosto de cebola. Não põe cebola, põe só alho. Ah, eu não gosto de alho. Não põe alho, põe só cebola. Então, o tempero é a gosto. É interessante que a casca some. Não altera o gosto, né? Fica gostosa. Vamos lá, põe só um pouquinho. Agora a gente experimenta nesse tropo. Olha isso, gente. Maravilhosa, né? Quanto tempo? Deu uma hora, mais ou menos, pra preparação. É, um jeito, um todo, né? Tem o tempo pra esfriar também. Sugestão para servir um fio de azeite. E que ninguém é de ferro, queijinho enralado. Agora, olha. Hum... Um apetite. Delícia, gente. Se fosse vocês, eu fazia. Rapidinho. Então, viajantes, aproveitem pra fazer essa sopinha. No inverno que está chegando. Deliciosa. Prática rápida. E... Deliciosa. Deliciosa. Já falamos, né? Já. É que está muito deliciosa. É isso aí. Até a próxima receita, gente. Tchau, gente.